Fala J-Techers, Outrotec analisando e desculpem aí pelo pequeno sumiço do canal, mas finalmente trazendo o novo, entre aspas, dispositivo aí da Amazon, Ecopop, pra você ter sua primeira experiência aí com a assistente virtual, né, da Alex. E pra isso eu tô trazendo ele aqui, ele já teve alguns meses aí desde que foi lançado, mas mesmo assim eu tô disponibilizando no canal pros mais curiosos. Então vou deixar com vocês o unboxing que fiz dele, uma análise e daqui a pouco eu tô de volta. Pessoal, aqui então a embalagem da Ecopop, né, uma embalagem bem simples assim, plástico, bolha, proteção aí mínima, mas bora abrir pra ver como é que tá por dentro. Então tá aí a caixinha, né, ela é mais alta, e aqui basicamente seguindo aquele mesmo padrão, né, Algumas informações principais aqui do lado, em uma das laterais, alguns exemplos do que que ela pode fazer. E o que que é realmente a sua caixinha de som alegre. Bom, a simbologia aí, né, O Ecopop em si, né, eles inovaram bastante aí, Na verdade inovaram pela metade, né, mas, Três botões aqui por cima, Volume, E pra deixar ela no mudo, né, os microfones, A base dela, e aqui a entrada da alimentação, E aqui o LED. E aí o manualzinho dela, né, Informações importantes, O cabo de alimentação, No padrão americano, E tá aí o que veio dentro da caixa. Para configurar, basta plugá-la na tomada, E com o aplicativo, conectar o novo dispositivo. A configuração é simples e prática, E após algum tempo, Ela já estará conectada, E pronta pra usar. Bom, gente, vou fazer alguns testes bem breves aqui, Incluindo, começando com esse de agora, ALEC, Colocar um alarme para as 16h24. Segundo alarme configurado para as 16h24. É, eu vou explicar daqui a pouquinho Como é que vai funcionar esse alarme, Mas ele tem um alto-falante, É, 24% aproximadamente maior aí, né, Comparado ao Echo Dot da terceira geração. E também mais leve. Mas assim, eu não tenho utilizado ele Com tanta frequência quanto eu tô utilizando O Echo Dot da quinta geração. É, eu coloquei esse alarme que ele acabou de disparar aqui, Só pra mostrar pra vocês que ele tem essa opção De você bater na parte de cima, E ele identificar e colocar o alarme aí, Num modo, digamos assim, silencioso, Colocar ele como um lembrete pra despertar novamente daqui a alguns minutos. Mas uma coisa que o sensor não consegue captar É quando você tá tocando uma música Igual o Echo Dot da quinta geração E basta você dar um tapa em cima Pra pausar a música. Isso não acontece aqui nesse Echo Pop. Eu coloquei nas configurações Pra ela identificar tanto o idioma de inglês Quanto português. E, às vezes, eu tive a sensação De que ela se complica Um pouco quanto a isso. Então, eu falo um idioma E, às vezes, ela responde em outro Ou vice-versa Ou acaba não entendendo, às vezes. Então, talvez seja bom definir pra apenas um idioma. Às vezes, é bom pra você colocar dois ou mais idiomas, né? Pra você praticar e tudo mais. Mas, ainda assim, eu acho que pra um idioma Ela consegue ter melhores resultados aí no desempenho. Bom, uma outra função, assim, que eu queria mostrar pra vocês E que muitas pessoas devem acabar questionando É sobre sussurrar. Ela também funcionou super bem aqui E fazendo o teste agora Ela tá definida como Fahrenheit no aplicativo Mas você pode tranquilamente modificar aí pra Celsius E você também pode pedir pra converter, né? Então, eu vou fazer o teste, inclusive, agora Perguntando em inglês Alec, How much is the weather now in Celsius? Não encontrei as mãos das suas cidades Aqui estão as suas cidades E o do Amazon Pra você ver que doideira que acontece às vezes Que ela pira completamente quando você fala em outro idioma E dá um comando totalmente aleatório Alec, stop! Então, por isso que é melhor deixar aí Por precaução e por enquanto Somente um idioma, né? Alec, me conte uma piada Por que o miojo é sempre o primeiro a chegar na festa? Por que ele fica pronto em apenas três minutinhos? Ok Não foi legal Mas enfim Deixando aí Ela como amostra Ela é muito boa aí pra utilizar Principalmente em cantos Ou ambientes menores Apesar de não ser assim Tão menor Comparada a uma Echo Dot Mas mesmo assim É um modelo bem mais simples E que pode servir aí De porta de entrada Ao invés da Echo Dot Da terceira geração Que já não tá tão disponível Eu não tenho certeza Na Amazon Brasil Mas na Amazon americana Não tá mais disponível Então essa aqui Poderia ser considerada A mais nova Assistente virtual Para você utilizar aí Como primeira experiência Caso você não tenha uma ainda, né? E a principal diferença Em não tê-la no celular E utilizar aqui É pela facilidade De feedback rápido, né? Porque no celular Você acaba tendo que Deixar de lado Algumas coisas Que você tem que fazer Simplesmente pra estar Com o aplicativo dela aberto Mostrando o que é que você pediu Então basicamente A comparação De ter isso aqui como benefício Ter um Echo Pop Como benefício Ou Echo Dot que seja É pra você não precisar Ter que utilizar seu celular Enquanto você estiver Fazendo alguma coisa nele Bom, no final das contas Eu acho que o Echo Pop Pode ser considerado Um modelo de entrada sim Pra você ter sua primeira experiência aí Ou pra ambientes menores A depender principalmente Do preço, né? Porque igual Eu consegui numa promoção De aproximadamente 18 dólares Só que o preço Original aí, né? Lançado No site, né? No aplicativo da Amazon Tá por Em torno de 40 dólares Então você acrescentando Alguns dólares extras Aí você consegue Tranquilamente A Echo Dot Da 5ª geração A mais 9 recente Com muito mais funções Só que, por exemplo Comparado aí Com o Echo Dot Da 3ª geração Ele tem um speaker maior E é levemente aí Menor E também um pouco mais leve, né? Então Eu acredito que Você pode ter essa experiência aí Que pode ser agradável, né? De qualquer forma É isso aí Se você curtiu o vídeo Deixa o joinha Inscreva-se no canal Lembrando de ativar A notificação E compartilhe Valeu